O tempo é uma das categorias mais celebradas pelo ser humano em todas as suas áreas de conhecimento. Desde a mitologia, a religião, a arte, a filosofia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema na filosofia do Henry Bergson. Gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje você está na playlist do Brevemente. E nós vamos conversar, como já disse na introdução do vídeo, sobre a categoria do tempo, na filosofia do francês contemporâneo, chamado Henry Bergson, que a gente vai chamar aqui carinhosamente de Bergson. Antes da gente conversar sobre isso, então vai aqui embaixo, já deixa seu curtir logo no começo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui e deixar o seu comentário ou durante o vídeo ou no final do vídeo. Pode ser uma pergunta, pode ser algum complemento ou pode ser alguma dica de um tema novo aqui pra playlist. Pra gente entender a interpretação que o Bergson dá ao tempo, a gente precisa fazer uma separação inicial. Aquilo que ele vai chamar de tempo científico ou mecânico e do tempo da consciência, ou um tempo mais psicológico, intuitivo. Vamos conversar então um pouquinho sobre o que ele chama de tempo mecânico. O tempo científico mecânico é aquele que é quase que objetificado, que pode ser medido, interpretado de uma maneira exterior ao ser humano. É um tempo que é interpretado como uma sequência aditiva de momentos. Ou seja, é um momento adicionado a outro que pode ser interpretado meio que particularmente seccionado. E porque esses momentos, eles se sucedem, eles podem também ser trocados, invertidos, revertidos, separados, analisados individualmente. O que faz, por exemplo, com que a ciência consiga repetir experiências, retroagir em certos experimentos, repetir certas situações, analisar separadamente cada uma delas. Pra esse tipo de interpretação, o tempo é feito de momentos externos, isolados, mas iguais uns aos outros. Portanto, cada bloco de tempo se iguala em tamanho em relação ao outro. O que nós podemos, por exemplo, comparar o tempo do relógio. Cada segundo vale como qualquer outro segundo. Cada hora vale como qualquer outra hora. Cada tempo histórico, cada ano histórico, cada movimentação dentro de um período determinado de tempo é válido como qualquer outro, porque se mede a partir da duração histórica, científica, cronológica. Nesse caso, o tempo é matemático, o que pro Bergson é praticamente um espaço. O tempo, então, se torna uma categoria mais próxima do espaço do que propriamente do tempo em si. Do lado da interpretação do tempo como consciência, nós temos, então, uma experiência como aquilo que valoriza o tempo. O tempo, agora, não é algo objetificado, mas é algo sentido, algo experimentado pelo ser humano. E essa experiência não é uma experiência superficial, imaginada, fantasiosa ou é criada. É uma experiência concreta, sentida, vivida na pele, no corpo do ser humano. Nesse caso, o tempo é uma experiência de uma sequência de momentos fluidos, acumulativos e ininterruptos. Ou seja, não dá mais pra separar os momentos do tempo como algo externo e nem dá pra compará-los igualmente um ao outro. Cada momento, por ser um interrupto, se liga a outros e não pode ser separado deles. Portanto, também não pode ser colocado como uma unidade temporal igualmente a outra unidade temporal. Não é mais o tempo do relógio. Dessa forma, os momentos, as coisas duram e atravessam o tempo sem nenhuma delimitação. Portanto, sem uma espécie de finalização, de finalidade ou de limite entre aquilo que termina e aquilo que começa. Alguns momentos temporais, inclusive, eles não têm fim. Se do lado do tempo científico-matemático a gente pode falar de passado, presente, futuro, separado direitinho desse jeito, aqui no tempo da consciência, o passado, o presente e o futuro estão meio que acontecendo ao mesmo tempo. Não tem uma noção de separação entre eles, porque você não percebe eles acontecendo de formas diferentes. Porque quando você vive um momento, ele já passou, mas ao mesmo tempo ele permanece. E também traz ansiedades e prospecções para aquilo que virá, que de certa forma já acontece, porque está já na sua mente. Então, de certa forma, tudo é presente, tudo é agora. O presente é aquilo que resgata o passado e traz também o futuro como algo que não aconteceu, mas já está. Então Bergson compara o tempo científico a um colar de pérolas. Cada momento igual ao outro, sendo adicionado infinitamente, mas também separado um do outro, compondo um todo que é matemático. Do outro lado, nós temos então um tempo que é como se fosse um fio, uma linha, de um retrós, de um novelo de lã, que vai se estendendo à medida que você vai puxando e vai se acumulando, acumulando de algo que não tem fim, não tem separação. As coisas se acumulam e se misturam entre si. Pode até ser que uma esteja sobre a outra, mas uma não mata, não anula a outra. Por hoje é só. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu like. A gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.